Música Sempo é ter pegado a caneta e ponto a cal Polệ da semente do peitão Depois é mear em bolhas de papel, de papel Ser poeta é fazer as belezas, alegria É sempre estar em contato com o povo A sentar numa mesa sem ser bacharel Ser poeta é cortar canambola Em forma de estrelas Que dificilmente consegue obter Mas o coração em forma de maçã Ser poeta é pegar na brosa De só salavando E para essa vida que é negra de branco E usando sorriso como um talismã Talismã Ser poeta é pegar na brosa De só salavando E para essa vida que é negra de branco E usando sorriso como um talismã Ser poeta é cortar canambola Em forma de estrelas Que dificilmente consegue obter Mas o coração em forma de maçã Ser poeta é pegar na brosa E quando no desabrigo Tatar um amigo muito mais amigo Tatar inimigo com o nosso irmão Ser poeta é pegar na brosa E quando no desabrigo Tatar um amigo muito mais amigo Tatar inimigo com o nosso irmão Lalaia 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 Tchau, tchau.